A Secretária de Inclusão Social e a Primeira Dama Nil, juntamente com o Presidente da Ação Social de Tentugal e Jovens O Caminho É Esse, comemoraram três meses de projetos. Projetos que trazem os jovens para aprender a arte da música. Música Escutado e presenciado o nome de vocês e a face de vocês, a alegria. Parabéns de todos os professores que estão aqui, também de todos aqueles que estão patrocinando. Ação Social de Tentugal. Jovem O Caminho É Esse! Blog Tenório Cavalcante. A Voz Coroense.